A Comissão de Orçamento e Finanças aprovou a tramitação de dois projetos de autoria do Poder Executivo na manhã desta terça-feira, dia 9 de julho, na Sala de Reuniões Virador Lauro Machado. O primeiro projeto altera a Lei Municipal 4.745, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais e teve como relatora a vereadora Celita da Silva. Já a segunda matéria dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e teve a relatoria do vereador Juliano Soares, o JUBO. A gente recebeu apenas hoje as atas do Conselho que acompanha o Fundeb e a ata do Conselho Municipal de Saúde concordando com a LDO, que estima um valor de R$ 813 mil para o orçamento do ano que vem e que hoje ficou tudo correto, então o nosso parceiro foi pela normal tramitação. O projeto que dá as diretrizes para a Lei Orçamentária do ano que vem teve 16 emendas propostas. Desse total, 13 emendas foram reprovadas pela comissão, que seguiu a orientação da relatoria do projeto. Esses projetos, essas emendas, essas proposições, elas foram reprovadas única e exclusivamente pelo erro no programa. Então os vereadores colocaram o programa 001 e na verdade era o programa 002. Isso implica a gente até no início, quando a gente colocou os requisitos, não poderia ter erro técnico nesse sentido que poderiam ser rejeitados, mas foi uniclusivamente por isso. A comissão também distribuiu o projeto de lei que transforma cargos no quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal para a relatoria do vereador Ovidio Maier. O parecer do relator sobre a matéria vai ser apreciado pelos parlamentares após o recesso parlamentar, que acontece de 16 a 31 de julho.